Oiê, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Helene Santos e hoje eu vou fazer esse recheio de leite ninho delicioso. Então fique ligadinho até o fim para não perder nada. Vamos para a receita. Eu inicio usando duas caixinhas de leite condensado. Olha, deixa eu aproveitar todo esse leite condensado, a gente não pode desperdiçar nada, gente. Agora eu acrescento oito colheres de leite ninho. Misturo bem, tá? Olha aí, tudo bem misturadinho. E acrescento duas caixinhas de creme de leite. Esse recheio é muito gostoso, vale a pena estar fazendo ele. Aqui eu tenho uma colher de manteiga, uma colher bem generosa. Eu vou fazer um recheio num ponto bem firme, tá? Então ele fica muito bom, muito gostoso. Esse é um brigadeiro, né? Um recheio de brigadeiro de ninho e que dá um ponto fácil. Não é um brigadeiro difícil de trabalhar, é muito fácil mesmo. Além de delicioso. Olha só, se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder as novidades e deixe aquele like top para a nossa felicidade. É importante ligar o fogo somente depois que todos os ingredientes estiverem bem misturados. E eu faço sempre com fogo baixo, para evitar de dar gruminhos e eu ter um recheio muito bonito, tá bom? Vou mexendo sempre sem parar. Gente, já que você está por aqui, que tal compartilhar esse vídeo? De repente você tem um amigo que está precisando aprender essa receita, né? Daí você já ajuda o seu amigo e ajuda o canal a crescer. Não é não? Olha só aqui, ó. Vou te mostrar o ponto. Eu pego um pouco do brigadeiro, viro ele e ele demora para afundar. Ele está no ponto certinho que a gente precisa para um recheio de bolo. Esse é o ponto correto, gente. Agora eu vou esperar ele esfriar e vou te mostrar como ele fica. Olha aí. Deixei ele de um dia para o outro e olha aí como ele fica. Que delícia! Fica super cremoso, além de delicioso. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscreva-se no canal e deixe aquele like top para a nossa felicidade. Tchau, tchau! Fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau!